Bom rapaziada, hoje finalmente iremos iniciar uma nova série E é uma série que vocês estavam esperando por muito tempo rapaziada Eu estou falando do Dragon Block ser guerra com inscritos Sim, essa série aqui vai ser um guerra que todos os inscritos vão poder participar E é por isso que eu estou aqui no servidor do Dragon Ball Champions Porque a série vai ocorrer aqui nesse servidor Que na minha opinião é um dos melhores servidores Por isso que eu escolhi ele Porque vai ser um servidor bem divertido E que vai ser muito da hora jogar essa guerra Mas vocês devem estar se perguntando Contra quem eu vou jogar essa guerra Sim galera, até porque vai ser eu versus outro youtuber E eu acho que ele deve estar por aqui Ah, olha esse danadinho aqui, mano Então, é contra esse maninho aqui que eu vou fazer uma guerra, véi E aí, véi Meu Deus, cara, por que você está careca, mano? Mano, eu ainda estou calvo porque eu não me criei, você já se criou? Você está calvo na vida real, gente? Não, eu não me criei ainda Pô, eu não sou calvo na vida real, mano Você era entrada, véi Ah, tem calvo na vida real sim, mano Eu vou ganhar essa guerra só porque você está me chamando de calvo, véi Ah, eu vou ganhar essa guerra, cara? Então vamos fazer assim, então, ó No final do vídeo de hoje No final do dia de hoje A gente vai tirar um PVP, então Pode ser, então Pode ser? Vou amassar você, carecão Quero ver, quero ver É, galera, é isso aí que vocês viram A nossa guerra vai ser contra o Gabslow Vai ser, tipo, o time do Crazy versus o time do Gabs Eu ainda não sei como eu vou decidir Para fazer parte do meu time Como faz para entrar Mas a gente vai ter cinco dias de preparação Ou seja, mais cinco dias aqui para ficar forte E caso vocês queiram jogar e participar dessa série Vai ser bem simples Primeiro, entra no nosso Discord dos inscritos Que eu vou estar avisando sempre que eu vou gravar E segundo, baixa o modpack do servidor E eu vou estar deixando o IP aqui para vocês jogarem também Mano, esse guerra vai ser muito divertido E eu quero muito ganhar Muito mesmo Por isso que eu já vou me criar Então eu vou me criar como Ralph Seiya Homem O meu cabelo Eu vou deixar o do Goku Que é o que eu acho mais bonito Prontinho Vou tentar deixar aqui da cor da minha skin Porque eu vou usar a minha skin Então eu vou tentar deixar aqui, ó O cabelo da cor da minha skin, ó Boa E o rabo também Desse jeitinho aqui Vou colocar o Albu Kiki E eu acho que eu vou colocar ele como Artista Martial, galera O Martial Artist Até porque eu não sei se vocês sabem Mas é a que mais tem status Ó, o melee damage é 38 Já aqui é 25 E aqui é 57 Tudo bem, ele perde aqui Mas a defesa é 42 Essa também é 42 Ou seja, empata E essa também é 42 Empata também O body Ele tem 10 a mais do que os outros O body Action time é 44 Na real, galera O guerreiro tá mais forte aqui, mano Nessa config o guerreiro tá mais forte Então vamos me criar como guerreiro Não sou bobo E minha aura de ki Acho que eu vou tentar deixar um ki vermelhão, hein, galera Tipo a cor do canal, mano Ou ki bem azul escuro Acho que vai ficar mais da hora um azul escuro Prontinho, rapaziada Estou criado Agora o que eu vou fazer sim Eu acho que é da barra kit Até porque eu tenho o meu kit inicial Onde eu ganho essa roupa do Goku E também a do Gohan Ganho bastante carne É, eu ganho bastante coisas Pra mandar a real, galera Eu ganho bastante coisas, realmente Nossa senhora Tem uns inscritos aqui comigo, mano Espero que eles sejam parte da nossa tripulação Mas, enfim, vamos estar vendo aqui algumas coisas que tem de informação Tipo esse Gohan inicial Seja bem-vindo Aqui te daria algumas explicações básicas sobre o servidor Lembrando Adquira alguns atributos iniciais Até o barra Warp Guru Você pode digitar infos para acessar informações E menu para dar uma guia geral no servidor Bom, da hora, da hora Warp Guru Ah, aqui tá falando pra eu desbloquear meu potencial, galera Até porque eu acho que meu potencial só chega até 50% E falando com o Guru, eu acho que eu posso ficar mais forte Vamos ver Olá, irei desbloquear uma força que está oculta dentro do seu corpo Você quer que eu faça isso? Sim Uh, obrigado, Guru Vamos ver Não, ainda só chego... É, só chego nos 50% Transformação também não foi E nem TP Esquisito Não entendi muita coisa que o Guru fez, não E aqui também tem alguns mestres Tá, eu acho que eu vou ver se eu consigo pegar algum kit inicial lá na Barra Spawn Ou algum TP inicial Porque até agora eu tô com zero de TP, né? E eu não vou conseguir fazer nada com zero de TP Ok, o Universo 6 Training Points Uh, aqui tem o TP inicial Boa, também tem o TP diário E o TP semanal Com isso eu consegui um total de muito TP, galera Que isso? Que isso? Isso daqui é muito TP Será que tem Sr. Kaiô por aqui? Barra Warp Se tiver o Sr. Kaiô, ele provavelmente deve ficar aqui em mestre, galera Aí, ó, aqui tem mestres Eu acho que talvez eu possa estar encontrando o Sr. Kaiô Vamos ver Ó, aqui tem um boneco de treino Uh, eu acho que eu devo ganhar TP batendo nele, galera Tá, mas não é esse daqui que eu quero, não Eu quero procurar algum mestre Tem o Bardock Tem o Guru Uh, aqui, ó Tem o Sr. Kaiô, habilidade Kaioken Eu vou tentar Ah, você precisa ser nível 12.750 É, galera, eu ainda não tenho nível pra estar falando que o Sr. Kaiô Então eu vou ter que upar meus status Eu vou tentar colocar 100 em tudo Só 200 e com Um pouquinho de mente também Pra depois tentar pelo menos liberar o Super Saiyajin Que precisa de... Acho que é 1 milhão de TP Bom, então eu vou ter que fazer algumas missões, né? É só vir aqui dar um Barra Warps Tem o Warps Missões E eu acho que eu vou começar fazendo as missões fáceis Ó, tipo a do Nhancha Ia ser uma sacanagem, Nhancha Ia ser o mais fácil, né, galera Coitado do Nhancha Tá, mas vamos ver se eu consigo fazer a missão do Nhancha, galera É, eu consigo, ó Vou tentar derrotar todos esses Nhancha aqui E vou ver se eu libero bastante TP Mas eu acho que eu vou conseguir ganhar um pouquinho, sim Pior que ele nem deve me dar dano É, ele nem me dá dano Nossa, galera, é bem fácil derrotar o Nhancha Coitado Ó, derrotei aqui 9 Nhanchas E consegui pouco TP Pouquíssimo TP, galera Eu acho que pra eu conseguir TP é o suficiente Vai ser aqui no Mestre Kami, talvez Eu acho que eu consigo lutar com o Mestre Kami, hein Eu acho que eu consigo, galera, vamos ver É, eu consigo, eu consigo Nossa, galera Ah, mas esses manos aqui dá hit kill neles, mano Eles não vão deixar eu farmar Será que tem mais por aqui? Ah, aqui tem vários, galera Aqui tem vários sistemas de farms, mano Então eu posso vir aqui e ficar farmando aqui, ó Ó que coisa boa Tá, eu acho que eu consigo farmar com esse daqui também É um pouquinho mais forte que o Mestre Kami Nossa, é bem mais forte do que o Mestre Kami, pra quando a real Não é um pouco mais forte, é bem mais forte Eu vou ver se o general daqui de baixo é um pouco mais fraco Mas eu acho que deve ser um TP favorável É, é nada de TP Nossa, eu acho que eu tenho que descobrir uma forma de ganhar mais TP, galera Talvez fazendo aqui esse modo história aqui não tá sendo tão lucrativo não, mano Até porque eu tô ganhando pouquíssimo de TP Olha isso, ó Só 52 mil É, galera, não vai ter jeito não Acho que a única forma de eu ganhar XP Vou ganhar TP, no caso Vai ser ficar fazendo essas missõezinhas aqui, mano É um pouco demorado, é um pouco chato Mas eu vou fazer um pouco delas Que aí eu vou ver se eu ganho bastante TP Rapaziada, eu vi esse item aqui desse carinha que tá em Super Saiyan E o nome se chama Cristal de Energia Luminosa Dizem que é um item para energizar fontes mágicas Hum, vamos ver isso daqui Pode ser interessante, galera Ó, aqui tem fontes mágicas Vamos ver se eu consigo alguma informação indo lá Barra Warp Fontes Ó, e aqui tem uma fonte mágica Se eu der um barra fonte Talvez eu tire alguma informação Vamos ver Ó, fontes mágicas Uh, eu não sei pra que serve Cara, eu peguei energia de fonte mágica Mas eu não sei o pra que serve Será que eu tenho que pular aqui Fazer alguma coisa? Bom, eu não entendi pra que serve isso daqui não, galera Mas eu vim aqui na fonte mágica E eu também consegui 30 desses orbs de treino do Goku Só que eu acho que nem deve dar muita coisa não, galera Ó, consegui 84 mil Até que foi bastante XP Mas não sei se é tão bom não Bom, rapaziada Eu não sei pra que serviu Mas eu não sei também se eu tô ficando forte Até porque eu tô com esse TP aqui Eu não consigo virar Super Saiyajin Porque eu não sei o que eu tenho que fazer Tá falando só um aqui TP mil Mas eu já tenho de TP Eu acho que é um milhão, galera Eu acho que é um milhão Não é mil não de TP, cara Eu não sei se meus status tá bom Mandando bem a real Eu acho que deve tá horrível Se eu comprar alguma skill Talvez fique melhor os meus status Então eu acho que eu vou aqui falar de novo com os mestres Pra ver se eu encontro algum mestre fácil Que possa me ensinar algumas coisas Tipo, um mestre que não seja tão habilidoso Que nem, ó Aqui, ó Mostra as habilidades aqui Que os mestres te ensinam, ó Deus da Destruição God Form Treinamento Ó Caiu Ken O Goku Bom, tem até aqui bastante coisa, cara Deixa eu ver aqui falando Será que eu consigo pegar o treinamento? Vamos verificar esses status É... Não sei O que ele quer não, mano Eu preciso ter mil DBC Pra realizar o treinamento Nossa, galera Eu não sei como eu posso estar ficando mais forte, mano Eu não consigo falar com nenhum deles Eu sou nível 3 só, galera Eu não consigo falar com eles Nossa, eu tenho que treinar mais, então, cara Mas será que o Gabs tá forte, mano? Bom, o Gabs Eu acho que chegou na hora, hein É, meu amigo Tá preparado? Fazer aquela luta de canalha Ah, vou te sentar a porrada Ô, quanto você tem de Battle Power? Mano, Battle Power Eu tenho quase 2 mil Ah, eu tenho 2.400, mano Acho que dá pra nós lutar, velho Tá mais forte que eu, hein, velho Ô, fica com o Free... Ó, Friend Fist ativo, hein Friend Fist ativo? Beleza Tá ativo, meu amigo Vai, quando você falar já, então Ah, 3, 2, 1 E já Nossa, você vai na espada? Ai, tô devorando Ai, eu tô devorando Não vou não, não vou não Nossa, e aí, eu sou forte? Você é bem forte, mano Complicado que eu não tenho que ser esse Eu também não tenho que ser esse Eu tô indo no coma aqui, velho Cara, eu acho que... Nossa, quanto de vida você tá? Mano, muito pouco Muito pouco Ai, nossa, mano Ferrou, ferrou Calma Mano, eu tô com pouquíssima também, velho Bem pouco Ai, eu acho que eu tava ao hit, cara Nossa, você tá muito dano, velho Não, eu gostei, pô, do PVP Pô, com o PVP Eu acho que tá ótimo, né Ah, mano, tá ótimo Mas, ô, gente Deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano Pode falar O que você fez do servidor até agora? O que eu fiz? Só missão, cara Missão Tentei falar com alguns mestres Mas eu ainda não entendi muita coisa, não Vou ter que dar uma estudada aqui do servidor É, eu também vou ter que estudar bastante coisa Mas eu fiquei muito curioso Com uma coisa de ranqueada e tal E eu quero explorar isso mais pra frente Também dá pra nós fazer umas batalhas ranqueadas O que você acha? Eu não sei se seria batalha ranqueada Missão ranqueada Não sei como funciona Mas dá pra gente fazer, sim Bom, é verdade Bom, eu acho que eu vou explorar E depois a gente troca ideia Pode ser, Gab? Pode ser É nóis, mano Bom, rapaziada Isso foi o primeiro episódio Eu não sei jogar muito bem aqui no servidor Então eu preciso que vocês entram Pra errar da tudo e me dê dicas E se vocês apoiam essa série Deixa o like e inscreve-se aí no canal Que vai estar saindo vídeo aqui toda semana Dessa série aqui no Freizinho Então... Gabou o melhor Gabou o melhor, mas tá bom Bom, rapaziada Estamos em mais um dia Do nosso Guerra de Dragon Block C Aqui no servidor do DBC Champions, galera E hoje eu tenho o objetivo De ficar um pouco mais forte Até porque eu tenho 5.995 de Battle Power E o meu poder tá desbloqueado em 70% Então hoje eu tenho dois objetivos Um deles é desbloquear 100% do meu poder E o segundo deles é liberar minha primeira transformação Que no caso seria o Super Saiyajin Eu descobri que se eu vir aqui no servidor E digitar um barra skills Eu consigo talpando pra virar um Super Saiyajin Pra isso, eu não sei o que que fala Eu consegui? Cara, eu acho que eu já consegui É, foi do nada Eu acho que eu liberei o primeiro Super Saiyajin Tipo, em um minuto de vídeo Eu liberei o Super Saiyajin? Liberei! Nossa, eu liberei o Super Saiyajin, galera Eu não sabia que era tão fácil assim, cara Bom, o bom que agora só tá faltando então pra nós Liberar 70% Não, liberar 100% do nosso poder Mas nem o que eu tô falando, né 70% é triste E bom, quando eu conseguir 100% do meu poder Eu vou tá tirando algum X1 Vou tá testando a força E também no próximo episódio Eu já vou tá indo atrás de recrutamento Eu vou recrutar pessoas pro nosso time Então fiquem atentos aí, galera Entrando no nosso Discord Que eu vou tá avisando aí Como vai começar o recrutamento Como vai funcionar e etc Bom, pra eu ficar mais fácil Eu acho que eu vou ter que dar aqui um barra missões E como eu já tenho o Super Saiyajin Eu acho que eu já devo conseguir fazer as missões do Raditz, galera Será que eu já consigo derrotar o Raditz, mano? Ó, eu vou tirar aqui e colocar o meu Scouter Porque fazendo isso eu consigo ver o Battle Power do Raditz, né? Vamos ver aqui o quanto é o Battle Power do Raditz O Raditz tem 13 mil de Battle Power Ou seja, ele é mais forte do que eu Vamos ver se eu já consigo tá derrotando o Raditz Mas eu acho que não, hein, galera Eu acho que... É, eu consigo Nossa, eu consigo, galera É um pouco difícil Mas eu já consigo tá derrotando o Raditz, mano E o bom é que a cada Raditz que eu derroto Eu ganho duas Orbs, galera Eu não ganho só uma Orbs, ó A cada Raditz eu vou ganhando duas Orbs Fica vendo Nossa, agora lutando contra todos aqui Vai ser um pouco difícil, né, galera? Agora que eu fiz aquela chapuletada, né, velho? Deixa eu ver se eu vou conseguir derrotar todos Boa, deixa eu ver Aí, consegui Falta só esse último Raditz E prontinho Consegui Não Ah, cara Eu não vi minha vida Tá, mas eu voltei aqui Eu consegui 12 Orbs Ao total eu tenho 67 mil de TP Se eu usar essas 12 Orbs Eu fico com 100 mil de TP, galera Bastante Esses 100 mil Eu não consigo Eu preciso acumular 160 mil, galera Porque se eu acumular esses 160 mil Eu já consigo tá fazendo o que eu quero Mas tá um pouco difícil lutar contra o Raditz Então eu acho que compensa mais, rapaziada Eu tá upando É, é O cara não vai deixar formar aqui, né? Eu tenho certeza que o cara não vai deixar formar na Titi, velho Deixa eu ver se ele vai deixar formar na Titi Mano, se ele deixar formar na Titi e a gente dividir Seria o... É, seria o... Ele vai deixar Eu vou derrotar aqui uma vez a Titi E depois eu vou deixar ele O legal é que a galera aqui desse servidor, galera É bem gente boa, mano Nossa, eu nem tô transformado em Super Sayajin também Deixa eu me transformar aqui Acho que o cara pediu salve, velho Ah, salve, meu mano Tamo junto Que isso, cara Bom, gente boa, velho Então é salve aí, ó Salve no... Galera, é isso que é legal de gravar em servidor Aí eu me escuto inscrito A gente troca uma ideia Tamo junto, mano Que isso Valeu, maninho É nóis, cara Vou até me transformar aqui em Super Sayajin Bom que talvez ele possa tirar um X1 comigo, mano Ah, até falei, ó Tamo junto, meu cria, mano E ele tá deixando a gente farmar, galera Pô, da hora, mano Aí eu encontrei uma Arcosiana Arcosiana gente boa, cara Acho que ele é o único Arcosiana gente boa Na história de todo o Dragon Ball, mano Por isso que eu amo do servidor do DVC Champions, galera Tá, mas eu acho Que derrotando só mais algumas Titi É bem fácil de derrotar E cada Titi também tá me dando aqui Dois Eu já consigo tá ganhando mais 100 mil de TP Vamos ver É, não consigo A Titi dá menos que o Raditz, galera Então talvez nem compense eu estar lutando contra a Titi Talvez compense eu estar lutando aqui mesmo contra o Raditz É um pouquinho mais demorado Porém, ele dá bem mais drop Ó, vamos ver aqui, ó Vou derrotar aqui o Raditz Vou derrotar 3 Raditz Só pra ver se vale realmente mais a pena, tá ligado? Com a Titi Se eu não me engano Eu ganhei 40 mil de TP, velho Ó, eu ganhei É, eu ganhei 47 mil de TP Com 6 Raditz Eu já consegui 20 mil de TP Ou seja, eu comprei Ah, mano Por que o cara fez isso, velho? Para de me bater, tio Tá tirando? Ó, valeu aí pela carne, velho O cara me batendo aqui, mano Que isso? Bom, agora eu já tenho aqui, eu acho que 160 mil de TP Eu vou pra 100 aqui em mente Beleza, eu pensei em mente E pra eu melhorar aqui Nossa, é 100 mil de TP Pra eu melhorar cada negócio, galera Nossa, então é bem difícil, rapaziada Vai ser bem difícil, cara E literalmente, essa é a forma mais rápida de eu conseguir TP Na real, tem uma forma que eu posso estar conseguindo TP, galera Fica vendo Se eu vim aqui no SPAW Eu acho que eu consigo pegar meu TP diário Eu consigo pegar aqui, ó Meu TP Ih, cadê? Ih, será que eu não consigo estar pegando meu TP diário? Aqui, ó TP, não Não pego O diário E também o semanal Boa Ih, eu tenho que esperar algumas horas, galera Mas eu não consegui pegar meu TP Então eu vou tentar usar aqui do Barra Kits, galera Porque eu tenho aqui, ó Barra Kits VIP E eu posso estar usando uns kits muito bons Tipo esse daqui, ó Ih, eu não consigo? Ah, meu inventário Nossa, meu inventário estava cheio, galera Que aí? Nossa, olha a espada que eu ganhei Nossa Olha meu inventário, rapaziada Mano Eu fiz muita merda, galera Meu Deus, mano Ah, vou falar aqui No SPAW tem presentes Nossa, olha isso daqui, velho Meu Deus, mano Eu fiz a maior merda do mundo, cara Eu fui pegar aqui o kit, mano Com o inventário cheio Agora a galera vai fazer a festa Meu Deus Os caras rachando o bico, galera Como é, amigo? Você fez aí que eu tô liso? Beleza, agora eu acho que eu posso voltar a fazer minhas missões, mano Agora que eu peguei, tipo, uma espada de muito dano Eu acho que eu consigo estar fazendo as missões do Raditz, hein, galera Vamos ver Porque antes eu não tinha uma espada com tanto dano Vamos ver com essa espada aqui É, não mudou muita coisa Eu não tô usando ela Que isso? Que isso? Rapaziada Eu tô virando um monstro Calma aí, eu só tenho que limpar aqui meu inventário Antes, então, eu vou jogar... Tá, eu vou jogar um Scalter fora, vai Mas, rapaziada, eu tô virando um monstro Tô dando um hit no Raditz por conta dessa espada, velho Que isso, galera Agora pra farmar eu vou virar a lenda do Farms, cara Eu vou virar a maior lenda do Farms Eu acho que eu consigo farmar até em Vegeta Desse jeito que eu tô, velho O único problema é que eu tô com o inventário muito cheio Mas se liga, nesse jeito aqui, ó Eu consigo vir aqui, ó E dando um hit no Vegeta Cara, se eu tô dando um hit no Vegeta Eu acho que eu já consigo estar fazendo as missões medianas, ó Soldado do Frieza Mano, vamos tentar enfrentar o Gordo, mano Que ele já é das Forças Especiais Gnew Será que é um hit também? Não, daí ele é dois hit Ah, mas eu já consigo estar farmando, galera Olha isso aqui, ó Já consigo estar farmando nele, ó Vamos ver Nossa, ele já me dá uma Orb melhor Só que ele também dá mais dano Então eu tenho que ficar ligeiro Bom que eu tenho muita semente dos deuses, né, galera Eu nem sabia que eu tinha kit VIP, mano Eu descobri aí porque vocês comentou Que como eu tenho tag YouTube, eu tinha kit VIP E agora olha isso, ó Só sair farmando aqui Mano, na alegria Na maior paz, mano Que isso, galera Vamos ver aqui, ó Ó, tô com 40 mil de TP Vamos ver Calma aí Que isso? Eu não consigo Ah, eu tenho que ter nível 10 Mentira que eu não consigo estar usando essa Orb aqui, galera Ah, eu farmei de otário, cara Ah, mano Eu vou dar de presente aqui pra esse cara aqui, ó Eu tô no nível 9, galera Eu vou dar de presente aqui pra ele, ó Eu não consigo Bicho, eu não consigo nem dar uma Orb de presente, galera Será que eu não posso farmar no Gordo ainda? Eu tenho que voltar a farmar aqui no Vegeta Que é a última? É, galera Provavelmente eu tenho que farmar só com o Vegeta, mano Eu tenho que ficar farmando aqui com o Vegeta Até eu chegar no nível 10, mano E eu tô nível 9, cara Que tristeza, velho Tá, mas eu acho que farmando só em alguns Vegeta Eu já vou conseguir liberar 100% do meu poder, rapaziada Vamos ver Vou tentar derrotar aqui alguns Vegeta Aqui, ó Vou ficar derrotando sem precisar aqui que ficar na cena Ó, tô com 22 Orbs Vamos ver 100 mil Nossa, galera 22 Orbs só dá 100 mil Olha isso Que isso, galera Tá, mas pelo menos eu já tô aqui com 75% do meu poder Eu acho, galera Que eu vou ficar farmando aqui Até juntar o meu 100% E depois eu vou chamar alguém pra tirar um X1 sincero, galera Como eu já tô conseguindo farmar aqui de boa Acho que eu vou juntar bastante E vou chamar alguém pra jogar aquele X1 sincero, velho Mas tristeza, mano Tristeza que eu ainda tô no nível 9 Eu queria tá em mais níveis, galera Eu queria tá no nível mais alto Mas não tem o que fazer Vou ficar farmando aqui numa boa E na paz de Deus Rapaziada Eu cheguei aqui no nível 11 E eu já consigo tá usando as Orbs aqui do Gordo, tá ligado? E eu consigo derrotar ele aqui em dois tapas Eu acho que já dá pra eu vir aqui fazer a missão do Recu, cara Deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui a missão do Recu Também é dois tapas É, eu já consigo farmar mais E é bem de boa derrotar o Recu, cara Eu acho que eu já vou ter aqui o TP necessário Mais do que o suficiente Pra eu tá deixando 100% do meu poder, mano Vamos ver aqui, ó Usei aqui 18 Tô com 360 mil de TP, galera E eu consigo vir aqui, ó E aumentar, ó Aumentei pra 9 E falta somente, galera Ou não 200 mil Falta um pouquinho mais de TP, galera Tá, mas pelo menos eu já consigo chegar a 65% da minha força Derrotando só mais alguns Recu Eu já vou ter aqui, ó 100% do meu poder desbloqueado, cara E eu acho que eu tô começando a ficar muito forte, velho Ó, olha isso, ó Tô aqui com 18 Vou tentar juntar 20 Orbs Pronto Agora eu tenho aqui 200 mil de TP Será que eu consigo aumentar? Não, falta a mente, galera Tem que colocar mais 10 em mente Vamos ver se agora vai Consegui aumentar 100% do meu poder, galera Agora, desse jeito Eu chego a quase 10 mil de Battle Power Será que eu consigo evoluir mais alguma vez O meu Super Saiyajin? Ó, habilidade Místico Será que eu consigo? Ah, eu não consigo Eu tenho que maximizar o meu Super Saiyajin, galera Mas eu acho que dá pra comprar outro Super Saiyajin, né? Comprei outro Super Saiyajin, galera Nossa, agora o meu nível de força vai tá bem absurdo Ó, tô com o Grade Eu vou tentar evoluir o máximo que der, galera Ó, Grade Mano, tá Eu tô no nível 4, galera Nível 4? Será que eu vou ter o Super Saiyajin 3 já? Não sei, ó Deixa eu me destransformar É, eu ainda não tenho o Super Saiyajin, galera Nossa, eu não tenho o Super Saiyajin 2 Eu queria muito chegar no Super Saiyajin 2 Eu acho que se eu conseguir só mais um pouquinho de TP aqui Talvez, talvez eu possa tá conseguindo pegar aqui o Super Saiyajin 2, galera Até porque eu não tenho mais nada aqui de TP Mano, mas se eu tiver o Super Saiyajin 2 e pro X1 desse jeito Eu vou tá muito forte, rapaziada Muito forte, cara Pronto, ó Olha aqui Tô com 100 mil de TP Vamos dar um barra skill Será que eu consigo comprar? Não consigo comprar Eu não sei o que que tá faltando, galera Eu não sei o que que tá faltando pra eu tá comprando aqui o meu Super Saiyajin, cara Será que é mente? Não sei Deixa eu colocar aqui em mente Eu vou tentar pegar mais TP pra colocar em mente, galera Acho que eu já consigo tá enfrentando esse mani... Ah, o soldado do Freezer é mais fraco Deixa eu ir pra próxima missão aqui, então Tá, aqui eu acho que eu vou tá ganhando mais TP Já que é uma missão um pouco mais difícil E também é dois hits sem eu tá transformado, galera Eu acho que eu transformado vou dar só um hit aqui Eita, sem querer Desculpa Tá, agora eu tô aqui com TP certo Vamos colocar então aqui em mente E vamos ver se eu consigo tá comprando... Ô, mano Foi sem querer, velho Por que o cara fez isso, velho? Mas vamos ver se eu consigo tá oprando aqui o Saiyajin Não consigo Não sei o que que falta, galera Não sei o que que falta Bom, eu não sei o que que falta Então eu vou pedir ajuda de vocês, galera Comenta aí o que que falta Pra eu tá liberando o meu Super Saiyajin 2 Mas eu tenho aqui essa forma aqui Que eu vou ficar bem grandão, ó Você liga, ó Toma Nossa, eu fico gordão Cabeçudo, velho Que isso Tá, então eu acho que tá na hora de eu testar esse poder Vou tentar tirar um X1 aqui, galera Beleza, já estou aqui na arena Eu vou chamar alguém aqui Que tá no servidor Pra tá jogando um X1 comigo, mano Ó, perguntei se alguém quer tirar um X1 comigo na arena, velho Se tiver alguém é GG E será que dá pra eupar aqui um pouquinho mais meus status em SPI, cara? Eu tô com nada de SPI, velho É, consegui o pau uma vez Vamos ver se aparece alguém pra tirar um X1 aqui comigo, cara Eu quero muito tirar um X1, velho Se aparecer é GG, velho Se aparecer é GG Aí, galera Apareceu o maninho pra tirar um X1 comigo Antes eu quero ver o power dele Eu não sou bobo, velho Eu acho que deve ser mais forte que... Nossa, mais meu Sculter, 59 mil de battle power Meu Deus, mano Ai, ai, ai Vamos lá Ó, falei pra ele, não já? Ó, falei já Vamos ver se eu consigo ganhar, galera Vamos lá Mas ele deve ser bem mais forte que eu, galera Eu vou ter que combar muito ele aqui, velho Beleza? Vou Tô jogando bem, tô jogando bem, tô jogando bem Boa! Ganhei um X1, galera Que isso? GG, velho Jogou muito Nossa, ganhei um X1 com alguém, cara Que tem 59 mil de battle power, rapaziada Caraca, deixa eu ver Quer ir também? Vou falar Quer ir também? Vou portar pra esse maninho aqui que tem 2 milhões de battle power Com certeza eu vou tomar hit kill, galera Com certeza Deixa eu focar pro maninho Aí vai 3, 2, 1 Já Mano, eu vou tomar... Ai, esse daqui já é mais forte, galera Esse daqui já é bem mais forte Se eu ganhar é porque eu tô jogando Dragon Block muito bem Ai, não vai dar Não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não, não deu, não deu GG Ele tá muito forte, galera Ele tá muito forte, mano Jogou muito, velho Que isso, mano Galera, eu tô ficando forte Eu acho que eu vou recrutar esse maninho aqui pro meu time, mano Eu acho que eu vou recrutar esse maninho pro meu time E aí, maninho Se você assistir esse vídeo aí, mano Mano, entra no nosso Discord Vem fazer parte do meu time, cara Me ensina a formar Me ensina a ser forte, velho Que isso, galera Jogou muito Cara, gostei, mano Gostei, gostei, velho Bom, rapaziada Eu tô começando a ficar um pouco mais forte Tanto que eu já liberei aqui várias transformações de Sayajin, cara E, mano, gostei Tirei algum X1 Ganhei um X1 Foi interessante Eu já vou começar a recrutar pra nós Até porque o próximo episódio, mano Vai ter um X1 sincero entre eu e o Gabs, cara E eu espero ganhar esse X1 do Gabs, mano Eu espero ganhar Mano, da hora Tá chegando a guerra final Vamos se preparar E é isso aí, galera Porque nós é Team Crazy 1007 até o final Então bora lá, rapaziada Que hoje estamos no penúltimo dia Aqui no nosso Guerra de Dragon Block Sim, já é o penúltimo dia E hoje é o dia que eu quero me preparar pra ficar mais forte Antes de tudo, eu quero falar pra vocês Que eu já tenho 797 mil de Battle Power E esse daqui é os meus status Tá uns status bem balanceado E eu acho que eu tô bem forte Eu também quero mostrar pra vocês Que eu tenho a transformação do Super Sayajin 1 Eu ainda não tenho o Super Sayajin 2 Mas eu já tenho até o Grade 3 Que por algum motivo Ele é mais fraco do que o Super Sayajin 1, galera O Super Sayajin 1 é minha transformação mais forte, mano Ó, porque no Super Sayajin 1 Eu fico com 1 milhão e 300 de Battle Power E se eu ativar aqui a forma Grade Eu fico com só 900 mil Ou seja, compensa só eu utilizar o Super Sayajin 1 Porém, temos um mini probleminha, galera Eu tava gravando aqui no servidor até então de boa Por isso que eu já dei essa mega upada Eu acabei sendo meio burro e deixei no formato de shorts E o vídeo ficou pequenininho, cara Meu Deus, eu sou muito burro Bom, mas eu quero mostrar pra vocês Que eu consegui o Kaioken No caso não tá todo upado, né Ele tá só até o 2% E com o Kaioken Eu acho que eu sou mais fraco do que o Super Sayajin 1 ainda, ó Vou tentar aqui virar o Kaioken Só pra vocês verem o meu Battle Power Ó, mas com o Kaioken uma vez Eu fico com 900 mil de Battle Power E com o Kaioken três vezes Eu fico com 1 milhão de Battle Power E o problema é que eu tomo muito dano Como vocês tão vendo aí Eu já tô tomando muito dano, galera Porém, hoje eu tenho um plano Que no caso é Será que eu consigo fazer uma fusão Entre o Super Sayajin 1 e o Kaioken? Se eu conseguir, eu vou ficar muito forte Tipo, muito forte mesmo E vai ser isso que eu vou atrás de fazer hoje Mas, antes de tudo, né Vou pegar o meu kits Até porque eu não sou bobo Mas eu tenho que guardar algumas coisas Então eu vou vir aqui, ó E dar um barra mochila Que não barra mochila, galera Barra mochila abrir Eu consigo guardar alguns itens E eu vou tentar guardar essas armaduras E tá sobrando E tá deixando meu inventário meio cheio E eu assumo que isso daqui Tá me deixando um pouco nervoso, galera Pronto, consegui arrumar aqui meu inventário Eu acho que agora tá de boa E agora eu vou vir aqui, ó E dar um barra kits, galera Eita, é Eu não contava que eu iria cair no servidor, né Mas tá bom Beleza, rapaziada Agora que meu inventário tá limpo Eu posso pegar os meus kits, né Que até porque eu não peguei Pronto, consegui pegar aqui meu kit E também vou aproveitar Eu vou sortear essa espadinha aqui, ó Quem quiser essa espadinha aqui, ó Dá uma espada aí, ó Só pegar a espada aí Que é presente do Mano Crazy Aí, tem gente que pegou ali a espada Agora vamos voltar E falar aqui com o nosso mestre, galera Até porque pra eu falar o Kaioken Eu preciso falar com o meu mestre Que no caso é o Mestre Kami Falando aqui com o Mestre Kami, ó Eu posso pegar e fazer a missão Eu acho que eu já vou ser teleportado, eu acho Ah, você ainda não foi Goku está esperando Bom, rapaziada Usando esse comando aqui Barra Warp Kaioken X10 Eu consigo tá fazendo a missão Pra tá evoluindo meu Kaioken Que no caso é esse daqui, ó Espero que eu consiga derrotar esse Goku, mano É, eu consegui derrotar esse Goku, cara E agora que eu já consegui derrotar o Goku Eu tenho que vir nas Warps do mestre E avisar o Mestre Kami que eu consegui completar minha missão, ó Falando aqui com o Mestre Kami Beleza, completo E já vou pegar mais uma aqui No caso é o Kaioken X20 Bom, rapaziada Como aqui eu já tô com o Kaioken Se eu não me engano até o 10 vezes Ó, vou até só Vou até me transformar só pra tá conferindo E é isso mesmo, ó Consigo chegar até o 10 vezes Eu vou fazer a missão do Kaioken 20 vezes, cara Se eu não me engano essa é uma das últimas Vamos ver meu dano No! É muito dano Mas que isso? O Goku é muito forte esse Kaioken? Caraca, galera Olha isso, mano Será que eu tenho força suficiente pra fazer a missão desse Kaioken, cara? Cara, eu acho que sim Tipo, eu tô batendo bastante Eu acho que vai chegar a hora, hein Eu acho que vai chegar a hora, galera Calma Deu tá testando a nossa fusão, mano Até porque o Goku tá tankando muito E pelo que eu tô vendo Que isso? Ele nem tá perdendo vida direito, cara Calma Eu acho que eu vou ter que fazer a fusão, galera Eu acho que eu vou ter que fazer a fusão Sozinho eu não vou conseguir Ô, consegui! Demorou, mas eu consegui, hein Ufa! Consegui derrotar aqui o Goku Agora é só vir aqui e dar um barra ao Arps Venho falar com o meu mestre aqui No caso, é o mestre Kaiô Nossa, eu quase falei mestre Kami Que isso? E vamos ver se esse daqui foi minha última missão do Kaioken, ó Você já está nesse nível? Conseguiu o Kaioken 10 vezes? Ah, mano É sério que eu vou ter que derrotar o 20 vezes? Ah, eu não tinha pego a missão, galera Ô, mas o bom é que eu vou conseguir testar, galera Ó, até agora eu tô com 1 milhão de Battle Power Eu vou desabilitar aqui o Kaioken Vou me transformar no Super Saiyajin 1 Já me deixou com 1 milhão e 300 de Battle Power E agora eu vou tentar usar o Kaioken, cara Espero que o meu corpo aguente Se não der certo Aguentou Aguentou uma vez 1 milhão e 500 Que isso, galera Que isso? Será que aguenta mais? 3 vezes? 1 milhão e 700? Tá, aqui o meu corpo já tá bem no limite, é Aqui o meu corpo tá bem no limite Mas eu consegui aguentar, ó Tô correndo com quase 2 milhões de Battle Power, cara Se esse Goku levantar, com certeza ele vai ser derrotado bem rápido, mano Que isso? Vai ser só esperar então o Goku levantar Que ele já vai de berço novamente, mano Beleza, rapaziada O Goku voltou Vamos ver se com o Saiyajin ele aguenta Ó, tá aguentando alguns tapinhas aqui É, esse Goku já é bem forte, galera Esse aqui não é um Goku normal, não Mas eu consigo derrotar ele bem de boa Se liga, até porque eu já tô dando muito dano Nossa, é tanto dano que ele até larga, galera Mas o ruim é que eu... Ô, já derrotei Que isso? O ruim é que eu tô ficando sem com, né, galera Tipo, eu tô derrotando eles e eu tô ficando sem com Então a próxima coisa que eu tenho que upar vai ser o meu Kong, galera É, o meu Kong é realmente baixo É só 25 mil Comparado com as transformações fica 70 mil Mas beleza, vamos lá então trocar ideia com o Mestre Kami E se eu não me engano Esse daqui foi o último Kaioken, cara Deixa eu até me transformar aqui E eu acho que esse foi o último Kaioken Se não foi o último, é um dos últimos Ó, completei Ih, tem mais um! Teu 50! Nossa senhora! Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui meu TP Eu não consigo nem aumentar meu TP, galera Pra aumentar meu TP agora, mano Pra aumentar alguma coisa aqui agora, galera Só o vezes 10 é um milhão de TP, cara Mas eu quero ver o nível que eu consigo fazer as missões aqui Com o Kaioken e Saiyajin, mano Ó, primeiro aqui eu vou me transformar aqui no Super Saiyajin E vou vir aqui nas missões difíceis, ó Vem aqui missões Ó, difícil Será que eu já consigo enfrentar algum Majin Buu? Ó, Majin Buu Tá, se eu conseguir derrotar o Majin Buu Vai ser coisa boa, galera Ó, vou até me transformar aqui no Kaioken Talvez transformado no Kaioken Eu consiga muito TP derrotando esses Majin Buu Deixa eu até jogar fora aqui esse Scalter que tá velho Tá, espero que eu consiga derrotar algum dos Majin Buu Beleza, já cheguei ali aos 2 milhões de Battle Power praticamente Kaioken vezes 20 E vamos lá 2 milhões e 400 de Battle Power Vamos ver se eu consigo derrotar o Majin Buu Cara, é difícil É difícil mais dar, cara É difícil mais dar E eu quero ver o quanto de TP eu vou conseguir derrotando esses Majin Buu Porque talvez eu consiga TP Aumente o meu Con E depois eu vou completar o meu Kaioken Porque falta o vezes 50 e o vezes 100 Beleza, o Majin Buu ele é forte, galera O Majin Buu é forte Mas aquele Goku lá eu acho que tava mais forte que o Kaioken, mano Não, mas eu acho que o Kaioken é mais forte que o Majin Buu, aquele Goku lá Até porque, ó, esse Majin Buu não tira nada de dano meu E ele é derrotado bem rápido também Ó, beleza Tá faltando só apenas 2 Majin Buu E desse jeito eu vou estar conseguindo derrotar os 9 Majin Buu que fica aqui Ó, vamos lá Boa, derrotei os 9 Majin Buu Tenho 139 mil de TP E aqui eu vou conseguir 400 mil É, derrotando o Majin Buu é útil, galera Só que mesmo assim demora bastante, cara Mesmo assim demora muito pra eu conseguir 1 milhão de TP Eu acho que eu já vou vir aqui no Warp Kaioken Porque compensa talvez eu derrotar os Goku primeiro e ter o Kaioken 100% Pra depois derrotar o Majin Buu Vamos ver se eu consigo derrotar aqui o Goku já na facilidade Eu acho que não Eu acho que fácil não vai ser É, ele é mais forte que o Majin Buu, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Ele dá mais dano do que o Majin Buu E ele aguenta muito mais tapas, cara Porém, eu acho que ele vai ser derrotado também, galera Tá, é bem difícil É bem difícil esse Goku aqui É bem difícil, velho É um Goku bem mais poderoso que o normal Tanto que eu já não tenho mais com nenhum, galera Já tô sem estamina Beleza, enchi minha estamina Vamos ver se eu consigo derrotar esse Goku aqui, cara Tá difícil, tá difícil Eu vou ter que aumentar o meu Kong Tá difícil demais derrotar o Goku, cara Que isso Será que eu consigo aumentar o meu Kisense? Eu vou tentar aumentar o meu Kisense aqui, galera Pra começar a ver a vida dele Olha isso, a vida dele Tá na me... Nossa, ele perde pouquíssimo de vida, cara Eu vou ter que muito aumentar a minha estamina Pra começar a usar o Kaioken, galera Eu tenho que muito aumentar a estamina Mas pelo menos agora que eu upei o meu Kisense Eu consigo ver a vida das pessoas Nossa, e eu bato, bato, bato E parece que a vida do Goku não desce, cara Ele tem realmente muita vida, cara Eu acho que só comendo a minha próxima semente dos deuses Eu consigo derrotar o Goku, cara Mas ele me surpreendeu Ele realmente é muito poderoso, cara Além de ser poderoso, ele bate muito, cara Ele arranca muita vida o Goku Eu acho que pra derrotar o próximo Goku, cara No nível de força que eu tô, vai ser impossível Vai ser impossível Ó, comi aqui mais uma semente dos deuses E eu acho que agora eu consigo derrotar o Goku Até porque ele já tá com a vida baixinha ali E... boa! Derrotei o Goku Cara, foi difícil Essa missão aqui foi bem difícil, cara Eu acho que o 100% eu não consigo derrotar o Goku agora não, mano Eu acho que... com certeza eu não consigo derrotar o Goku 5% agora não Até porque eu usei muita semente dos deuses, cara Vamos ver aqui Completei E agora eu tenho o Kaioken 50 Cara, eu quero ver se agora com o Kaioken 50 Eu consigo derrotar o Majin Buu mais fácil Porque se facilitar muito a missão do Majin Buu Talvez eu até consiga derrotar o Goku, ó Tô com 2 milhões de Battle Power Vamos ver se eu ativar aqui o meu Kaioken 50 Eu fico com 2 milhões e 900 Ó, eu consigo ver a vida aqui do Majin Buu E olha isso A diferença de dano que eu arranco do Majin Buu É uma diferença, tipo, bem absurda, galera E eu consigo farmar aqui no Majin Buu numa boa, cara Talvez o mais recomendado seja Eu farmar esse 1 milhão aqui em 500 E o pá no meu com, mano Mas mesmo assim eu acho que vai ser muito difícil Eu farmar esse 1 milhão, galera Acho que vai ser muito difícil eu derrotar o Goku Mas eu vou farmar esse 1 milhão em 500 E eu vou tá testando esse meu poder agora Quanto a algum player Talvez quanto a algum player Nossa, a minha vida Que isso Talvez quanto a algum player Vai ser bem interessante eu fazer essa luta Então deixa eu continuar aqui farmando aqui Com esses Majin Buu Galera, consegui 1 milhão em 500 aqui Vou upar em com Não upou nada praticamente Mas agora eu quero tá testando Esse daqui contra players Então acho que eu vou dar aqui um Barra Arena Barra Warp Arena Que eu consigo lutar contra algum player, cara Ó, já até mandei aqui no chat, ó Se alguém vem PVP comigo na arena, cara Se alguém aceitar esse PVP vai ser insane, hein Se alguém aceitar esse PVP aqui comigo Eu quero tá testando meu poder, galera Com quase 3 milhões de Battle Power Eu espero que alguém aceite aqui esse PVP Eu acho que eu não vou nem usar essa espada aqui Porque ela é muito roubada Eu vou tá usando essa espada aqui, ó Quero tá testando É, ela também é bem roubada Que isso Essa dá 25 mil E essa dá 331 Vou bater na mão mesmo então, galera Vou bater na mão mesmo Ou vou tentar pegar uma espada normal Até alguém vir aqui Ó, tentar pegar aqui um kit normal Eita Aqui, ó Vou pegar essa espadinha normal aqui, ó De 14 de dano Só esperar alguém vir aqui na arena E quando alguém vir na arena aqui comigo Eu consigo tirar o PVP Aí, rapaziada Tá vindo umas pessoas aqui pra lutar comigo E o bom que eu quero... Ó, tem o Kaioken também, mano Ó, vou tentar lutar com esse daqui, ó Ó, se transformou Que isso Deve ser forte Tá, ele deve ser muito forte, mano Tá, vamos lá, galera Será que eu consigo ganhar dele? Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Mas acho que eu consigo Ai Nossa No limite No limite No limite, galera No limite, mano GG Agora esse maninho aqui Quer lutar comigo também Deixa eu só marcar aqui Vou falar no já Vamos lá 3, 2, 1 Já Vamos lá Tá, ok Ah, ele é um pouquinho mais fraco, galera Mas... Um pouquinho mais fraco? Esse bicho aqui tá... Tá um absurdo de forte? Que isso? Que transformação ele tá usando? Eu subestimei ele Eu subestimei ele Que isso? Eu quase parei de bater, mano Que isso, mano Eu ia subestimando ele, galera Eu quase apanhei ele Até rasgou a roupa do Goku, cara Bom, mas é que comprovou Que essa minha fusão aqui Que eu tô usando do Kai O Ken Sardinha é forte Porque eu consegui aqui, ó Lutar contra duas pessoas, mano Eu lutei contra o... Ah, não Que não tem nada de anão E também lutei contra ele Que... Que isso? Ele já tá bem fortão, mano Contra todas essas roupas Esse negócio atrás Ele tá bem tryhard, mano Mas gostei Curti Curti esse meu modo, mano Acho que dá pra vencer o Gabi sim Acho que dá pra vencer Finalmente estamos no nosso último dia Do Guerra de Dragon Block C Aqui no servidor do Dragon Ball Champions E bom, galera Como hoje é a batalha final Eu tenho várias estratégias Uma delas é comprar cada vez mais skills Até porque Se eu vim aqui em skills Eu tenho o Kisense A Superforma O Kaioken E o Potential Unlock Porém tem várias skills Que eu ainda não sei Que pode ser bem útil E como eu tenho 20 minutos Pra me preparar pra final Eu vou tirar todo esse tempo Pra tá comprando skills Tanto que se eu vim aqui, ó E dar um barra Warps Tem aqui, ó Warps Mestres E eu preciso vir aqui Nos Mestres Dragon Ball Que é o lugar onde tem todos os mestres Aí se liga, rapaziada Aqui tem os mestres vilões E aqui tem os mestres do bem Bom, a primeira coisa Que eu quero tá comprando É vindo aqui, ó Leio skills E, meu Deus do céu Ele não tem Tá, com certeza O Sr. Kaiotem Fly É isso Eu quero tá comprando o Fly Comprei Ufa Eu achei que eu não ia ter conseguido comprar Mas consegui comprar o Fly E vou ver se eu consigo Opar ele mais alguma vez É Eu consegui o Fly Até duas vezes Eu acho que assim Já tá bom, né Porque eu já pelo menos consigo voar E outra coisa que eu quero tá comprando, galera É o King Fusing E o Key Fist Que são duas coisas que vão me ajudar muito Mas pra eu tá conseguindo comprar Eu tenho que fazer missão Antes de tudo Eu tô com isso daqui De status, né E meu Battle Power Chega a 796 mil Na forma base A minha transformação mais poderosa Até agora É a transformação do Super Saiyajin 1 Que me deixa com 1 milhão e 300 de Battle Power E eu também consigo combar o Super Saiyajin 1 Com o Kaioken, galera E eu consigo aumentar esse Kaioken Até 50 vezes E desse jeito aqui, galera Eu fico com quase 3 milhões de Battle Power Porém, o Kaioken 50 O meu corpo quase não aguenta Então é bom sempre tá usando o Kaioken vezes 10 Bom, mas não vamos perder tempo Vamos conseguir mais TP, né Até porque o TP Eu consigo vir aqui, ó No barra missões E eu já tô todas as missões difíceis Tanto que eu já consigo tá fazendo aqui as missões do Gohan Então vamos carregar aqui todo o meu Ki E também vou me transformar em Super Saiyajin E vou fazer as missões do Gohan Pra ver o quanto de TP eu consigo pegar, cara Beleza, rapaziada Consegui aqui 10 Orbs de Gohan E eu quero ver o quanto de TP eu vou ficar Eu acho que eu fiquei com 500 mil de TP Meu Deus do céu Isso é muito TP, cara E agora eu vou voltar aqui na Warp de Mestres Pra comprar mais Skills E agora vamos ver se eu consigo tá comprando aqui as Skills do Tranks, ó Ki-Fuse e Ki-Infuse E eu não consigo tá comprando Ki-Infuse Ah não, consegui comprar sim Agora desse jeito aqui, galera Eu tenho isso daqui, mano Isso daqui vai melhorar muito o meu dano Que é tipo a foice que o Goku Black usa, tá ligado? Isso daqui é muito poderoso E eu vou mostrar pra vocês, ó Só que dessa vez eu vou aumentar até a minha missão Eu fiz aqui a missão do Gohan Que é essa Já vou fazer aqui do Ultimate Buu Caraca, já é um Majin Buu muito cabuloso, cara Na minha transformação de Super Saiyajin Com o Kaioken aumentado 10 vezes Eu dou 440 mil de dano Agora eu quero ver com isso daqui, galera Vamos ver se vai aumentar muito o meu dano com a foice de Ki Vamos ver E 465 mil, galera É, já aumenta até que bastante, cara E pra farmar Isso daqui vai ser uma maravilha, cara Porque, ó Se liga na velocidade que eu consigo derrotar o Majin Buu, cara Com apenas poucos hits, ele já é derrotado Eu tô com 511 mil de TP Vamos ver o quanto ele dropa E é, ele dropa... É, uns 50 mil de TP, cara Será que eu já consigo comprar outro Super Saiyajin? Eu acho que eu não consigo Eu não sei o porquê eu não consigo comprar outro Super Saiyajin Pra mandar a real Mas de habilidade eu tô começando a ficar bem, galera Mas a habilidade aqui o pai tá monstrão, cara Bom, pessoal Estou aqui em um dia diferente E vocês devem estar se perguntando Tá, Crazy Se tinha 20 minutos, por que você tá em um dia diferente? A resposta é simples A minha internet tava muito ruim E eu não tava conseguindo gravar Por isso que eu falei com o Gabs Pra gente gravar no dia seguinte Então, vamos voltar, né? A nossa missão querida Que, no caso, é lutar contra o Super Buu Eu quero ver se eu consigo enfrentar o Super Buu E... Nossa, ele tira muito dano Mas eu consigo, hein, galera? Muitíssimo dano E eu tenho aqui 600 mil de TP E eu quero ver se eu usar isso daqui O quanto eu fico E não dá muito Nossa, eu achei que daria mais, cara Deixa eu ver na espada Na espada, 490 de dano E assim, 465 Olha aqui Com a espada, eu transformar a foice em espada, galera Nossa, eu descobri Que isso, mano? Eu descobri um segredo Eu descobri um segredo Que vai fazer eu conseguir derrotar esse Super Buu muito rápido Que no caso, galera É só eu transformar a espada em foice, cara Olha esse dano que absurdo, mano É um dano muito poderoso Tá, então eu vou derrotar aqui os 9 Super Buu, né? No caso, 10 Pra tentar pegar muito TP Eita, deu ruim Boa Pra tentar pegar muito TP E comprar mais habilidades Até porque faltam muitas habilidades ainda pra eu comprar Beleza, falta só derrotar esses 3 Super Buus E esse daqui vai ser o último Super Buu E caraca, eu tô dando muito dano no Super Buu Beleza, 10 Orbs Vamos ver agora meu TP Nossa, 1 milhão e 200 Cara, agora que eu já tenho esse TP aqui Vamos voltar nos nossos mestres E vamos ver o que eu posso aprender de diferente, né? Até porque eu tenho a skills de potentear unlock Caio quem fly, quem fish e quem fuse Eu posso talpando esse daqui Do que fist Um peino 10 E do que infuse também Quero talpando Acho que acabou meu TP É, e acabou meu TP Mas eu quero ver também quais habilidades eu posso comprar de diferente, ó Aqui com o Tranks Eu não posso aprender mais nenhuma Porque eu já tenho todas Na real, eu posso aprender o Defense Penetration Que é bem útil E aqui, Endurece Eu acho que eu vou comprar essas duas skills E com um pículo Bom, é, eu acho que falta mais duas skills Bom, se eu conseguir fazer a do Super Buu, né? Eu quero ver fazer a do Kid Buu, mano Nossa, eu consegui fazer a do Kid Buu, galera Aí eu sei que eu tô muito forte, velho Eu consigo... Não, não dá Ai, eu acho que... Eu acho que do Kid Buu não dá, não Nossa, do Kid Buu não... Do Kid Buu não dá, galera Do Kid Buu não dá Vai, carrega Nossa, do Kid Buu acho que não dá, galera Que isso, mano Talvez... Na real, talvez dê Na real, talvez dê Mas eu vou ter que me transformar no máximo Que isso, Kid Buu Apelão demais, cara Tá, já tô ativando meu Kaioken aqui Aí, ativei Kaioken até 50, galera Nossa, até 50 Já tô com 1.600.000 de Battle Power Mas a minha vida também cai muito rápida Beleza? Super Saiyan 1 E estamos com quase 3.000.000 de Battle Power Tá, vamos ver se agora eu consigo derrotar aqui o Kid Buu Mas se eu não conseguir, galera É, consigo Consigo derrotar bem o Kid Buu Ó, tô com 19.000 de TP E o Kid Buu me dá Nossa, muito TP, galera Muito TP Tá, então se eu derrotar aqui 10 Kid Buu Eu acho que eu já consigo Estar comprando todas as skills que eu quero Só que tem que tomar cuidado Vocês veem o que acontece, né Se o Kid Buu bater bastante Eu já não vou ter Eu já tenho perigo de ser derrotado também Prontinho, rapaziada Consegui 10 Orbs E agora eu tô com um total de 1.200.000 de TP Beleza, então vamos lá Pra nós comprar nossas últimas skills do PVP final E no caso é o Defense Penetration E também o Endurance E agora com essas skills aqui, galera Eu tomo menos dano Acho que eu só vou aumentar mais um Ki Infuse E vou tentar aumentar assim um pouquinho Bom, eu acho que desse jeito aqui eu tô legal, galera Eu acho que desse jeito eu tô bem poderoso E não tem como o Gabs nos vencer, né Então chegou a hora Dar um Barra Arena E ir pro PVP final Crazy 1007 Cara, por que você tá sem camisa, mano? Porque, bom, é Porque eu tenho que mostrar meu tanquinho, né Ah, para Existe seu tanquinho frouxo aí, mano Eu tenho, você tem? Cara, eu tenho também, mano Só que não tem como tirar a camisa, velho É, você não tem Tá, tá, tá Hoje é o dia da nossa luta final, Gabi Lowe E eu quero saber se você está pronto, meu rei Eu estou pronto Tá, tá Já que você falou Referência ao Bob Esponja, tá bom Nossa Senhora Por que esse cara é meu amigo? Mas enfim, Gabs Quero ver o seu poder máximo Mostre-me pra mim o seu poder máximo Na real Vou até tentar medir o seu poder máximo aqui, ó Colocando o meu Scouter, né E vamos ver aqui, ó Quero ver o quanto você tem de better power Olha aí Eita, eu não estou conseguindo medir seu better power, Gabs É, por que eu não estou conseguindo medir meu better power, mano? Não sei, cara Eu não estou conseguindo medir seu better power Ai, você é muito fraca, hein, mano Mano, é o seguinte Aqui, eu estou medindo, estou medindo Você está com 38 mil na base ou está errado? É, 38 mil na base É sério? É sério Nossa, meu parceiro Gabs Lou, só na base aqui, meu parceiro Eu quero te falar Vou até tirar esse Scouter aqui Pro dia que eu já vi seu poder Eu tenho 700 mil na base, meu truta Então, certo seria você me dar um tap e eu ir de base, né É É Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito Alguém sabe esconder os poderes Mas não é Ah, então mostra aí seu poder máximo, então Para ver se é tudo isso Beleza, então, mano Meu poder máximo se consiste nesse ataque de que aqui? Nossa Você vai começar atacando eu Toma Não, eu vou tacar para cima, cara Ué, por que? Porque isso aqui, Crazy É uma coisa muito interessante, meu amigo É o que? Calma aí, que meu coração está acelerando um pouco E eu tenho que dar uma esperada Eu não estou entendendo, cara Ai, toma Poxa, você virou o Zaru? É, virei o macacão, mano Será que você ia olhar o Viro também? Eu não faço ideia, meu amigo Crazy Eu só sei que eu estou virando aqui, ó O Zaru Dourado Calma aí Nossa, você está muito feio, Gabs É, você realmente está muito feio, mano Nossa, Gabs, eu estou muito feio, cara Deixa eu voltar ao normal Sim, cara Eu vou lutar contigo dessa forma aqui Sério? É, não Qual vai ser a forma, então? Essa aqui Uh, aí é da hora Aí você mostrou a habilidade Posso mostrar a mim, então? Ah, mostra aí Então, demorou Para mostrar aqui os meus poderes primeiro É esse daqui, ó O Super Saiyajin 2 é o meu limite, Gabs Super Saiyajin 2, Gabi Vai tomar um culo Não vou, sabe por quê? Por quê? Porque esse Super Saiyajin 2 aqui Eu posso ativar junto com mais outra habilidade Que, no caso, é o Kaioken aumentado 50 vezes, cara Puta merda, meu Você tem que adivinhar o quanto eu estou de Battle Power, tá ligado? Mano, não sei Um milhão? Cara, eu estou exatamente com 3.100.000 de Battle Power Sabe o que eu posso fazer ainda, Gabs? O quê? Pegar esse daqui, ó E fundir com a minha espada Se liga Ai, meu Deus Olha a fusão desse cara Vai tomar um couro mesmo assim, mano Eu vou te sentar porrada Ai, não vou, não vou, não vou Quando você falar já, então, Gabs O PV vai estar valendo Fechou, mano Então, 3, 2, 1 E valendo Demorou Ai Calma Toma Toma Nossa Beleza, Gabs Ai, eu estou com pouca a vida Eu estou com pouca a vida Ah, caraca, Gabs Não tem jeito Não tem jeito, galera É o Santástico, mano É o fechão Mais uma Eu quero mais uma Melhor de 3 Você quer mais uma? Melhor de 3 Você quase me venceu Você viu isso, mano? Eu vi Na real, eu não vi Porque eu não consigo ver a sua vida Nossa, vai devorou, então Vamos mais uma, então Deixa eu ver aqui o Super Saiyajin 2 Cara, será que eu tenho o Super Saiyajin 3? Não posso entrar, né? Eu não tenho o Super Saiyajin 3, Gabs O meu máximo é o Super Saiyajin 2 Eu acho que se eu for no 2 normal Eu perco, mano É, eu acho que você perde também Então, vamos aí? Calma aí Eu tenho que carregar meu aqui e me transformar Prontinho, Gabs Já estou aqui no Super Saiyajin 2, cara Eu também já estou pronto de novo, cara Então vai Quando você falar, já Então 3, 2, 1 E já Ai, eu não estou focando Eu não estou focando Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Ai, foca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Calma Calma aí Eu quero focar, mano Não, tô com pouca vida aí, amigo Tô com pouquíssima vida Tô com pouquíssima vida Tô com pouquíssima vida Tá comendo carne, tá comendo carne, tá comendo carne Ok, toma Vem, então Toma Ah, cara Não dá, mano Tem que ser o meu poder máximo Você tá muito forte, Gabs Ah, é Super Saiyajin 4, cara É verdade, né Você é Olha o plano, cara Que coisa feia Parece uma Uma lombriga, mano Não, mano Eu não vou ficar te zoando Quando você cair no chão também, não Seu otário Beleza, então, Gabs Agora eu não vou pegar leve Já tive aqui o meu Super Saiyajin 2 E também vou ativar o meu Kaioken, cara Porque pra vencer Eu já tô vendo que eu vou ter que usar o Kaioken também, cara Mas você não vai vencer, né, meu amigo Cara, eu vou vencer, mano Até porque eu sou o Gabistástico Cara, seu kit tá quase acabando Você não quer comer uma semente, não? Ah, beleza, então Você tá ligeiro, então É óbvio que eu tô ligeiro Então demorou Kaioken aumentado 50 vezes, meu parceiro Mano, eu tenho uma proposta Quer fazer a última na mão? Vamos, vamos na mãozinha de canalha Vamos na mãozinha de canalha Olha, quando você falar já, então Então 3, 2, 1 E já Nossa, o ruim que na mãozinha de canalha, Gabs Ai O Kaioken dá muito dano em mim Ih, rapaz Mano, eu fiquei a um tapa Eu juro, eu tô a um tapa, mano A um tapa Ah, velho Eu poderia ter ganhado, hein Eu poderia ter ganhado Olha aqui, ó Pra mim Ah, agora que você tava misando Quando você tava no chão Toma 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 Não tem como, Gabs Eu ganhei porque eu tô santástico Você acredita? Você tá santástico, então? Eu tô santástico, mano 7 a 1 O quê? Eu vou embora, cara Esse cara não falou nada Esse cara não falou nada Mas, bom, rapaziada Esse daqui foi o nosso 100 dias No servidor de Dragon Block C Aqui no servidor de Dragon Ball Champions O Gabs já foi embora Porque tá preguiçoso Mas foi eu e meu amigo Gabs Então, muito obrigado, Gabs Por participar E se vocês quiserem mais séries como essas Comenta aí Que eu vi que vocês gostaram bastante E teve uma interação legal Então, até o próximo vídeo Tchau